Se você for novo aqui no canal se inscreva para não perder nenhuma dica, deixe seu like para fortalecer o canal e compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.